Patrão Celeste Patrão Celeste Patrão Celeste Meu bom senhor que vês tudo o que acontece Escutai a minha prece e abençoai o meu encanto Que todos possam trabalhar com alegria Pelo pão de cada dia com amor no coração E que o artista que encanta o nosso povo Tenha sempre sangue novo pra mostrar tudo de paz Que não permitas a inveja e a intriga Só ilumine as cantilhas de muito amor e de paz Se eu pudesse, meu bom Deus, eu cantaria No alvor de cada dia a canção que canto agora Para que todos que me escutam fiquem ciente Esse pai onipotente nos protege a toda hora Que cada pranto derramado na tristeza Mostre ao céu toda a beleza dos sentimentos seus Que quem perdoa um semelhante que erra Mesmo estando aqui na terra está mais perto de Deus Música Música Música